Está a gravar. Não te esqueças do teu primeiro e último nome. Ora, eu sou o Bruno Fonseca, tenho 21 anos. Estou a experimentar aqui este magnífico carro, que parece que está a andar sozinho. Isto está-me a fazer um bocado a impressão de não ter o pé esquerdo em lado nenhum. Bruno, onde é que tu gostavas de ir? Onde é que eu gostava de ir? Gostava de ir a dar a volta ao mundo inteiro. Gostava de ir para começar a Ibiza. Gostava de ir a Marrocos. Gostava de ir aos Estados Unidos. Gostava de ir a LA. E para ires a Ibiza, o que é que fazias para ir a Ibiza? O que é que eu fazia? É pá, fazia as maiores malquices na Samara Académica. Ei, isto é muito sensível, meu. O que é que eu fazia? É pá, olha, era capaz de beber um barril de cerveja sozinho. Agora já não prometo é que não venha agregar. Isto é muito fixe. É... É... É...